Salve, salve galerinha aqui, curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês, Cavaleiros dos Zodíacos, rapaziada, vamos fazer algumas batalhas aleatórias, só lembrando que se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, dá aquele gostei, clica no sininho aí rapaziada e vamos que vamos aqui, vamos tudo aleatório como a gente fez no último vídeo. Ó, vamos jogar com o Mime, velho, Mime contra Hilda, velho, beleza, vamos no templo de Atena, velho, então agora o bicho vai pegar, Mime versus Hilda. Tô louco. Vamos lutar. Boa. Ai, tem que ser de perto, velho, vamos ver o outro. Ah, até que ele é bonzinho, mano. Eu não lembrava de jogar com ele, não. Não é ruim, não, homem. Ó, não é ruim, não. Errei o último. Ai, caramba, nossa, ela é ignorante. Peguei ela, esse é meu agarrão. Nossa, o agarrão dele também é legal, velho, tô gostando de jogar com esse maluco, velho. Ai, me pegou. Peguei, ai, ela escapou, velho. Ela escapou e me agarrou. Peguei. Boa. Primeiro round é nosso. Ai, filha da mãe. Caramba, mano. O agarrão dela, velho, olha isso. Peguei. Calma aí, filha, calma aí, você não vai escapar de mim, então faça assim, não. Ah, ela escapou no último. Boa. Não vai agarrar não, ela ia usar o agarrão em mim, velho, filha da mãe. Boa. Usei o especial lá. Ai, me pegou, velho. Caramba. Ah, mano, que mentira. Peguei. Quero ver o especial dele. Peguei. Requeim de cordas. Requeim de cordas. Quando a última nota silenciar, ela vai levar sua vida para longe deste mundo. Agora durma em paz. Oh, legal o especial dele também, velho. Gostei, mano. Não fico à vontade com essa vitória. Boa. Ninguém pode evitar meus ataques na velocidade da luz. Gostei, gostei, gostei. Vamos aqui para a próxima batalha. Vamos pegar tudo aleatório aqui. Ah, Afrodin não. Quero jogar com a... Não, quero jogar com a Afrodin não, porque a gente já jogou contra ele umas três vezes, velho. A Iora, boa, a Iora. Os seus movimentos de cavaleiro de ouro são na... A Iora é verso, chum, mano, com a armadura de virgem, velho. Chum com a armadura de virgem na casa de Ares à noite. Vamos lá. Mano, chum com a armadura de virgem fica muito da hora. Uma luta entre cavaleiros de ouro. Armadura de virgem. Me dê seu poder. Round 1. Lutem. Corrente nebulana. Mas já? Não esperou nem carregar. Eu vou para cima. Boa, já peguei. Meu Deus do céu. Olha a ignorância do Iora, mano. Meu Deus. Ai, caramba. Eu soltei a defesa. Cápsula do poder. Ah, não. Relâmpago de plasma. Boa. Peguei no relâmpago. Mano, olha o tanto que sugo o relâmpago de plasma dele. É porque agora não pegou direito. Cápsula do poder. Nossa, velho. Olha isso também. Tempestade nebulosa. Estou vendo. Ai, caramba. Foge. Ai. Tempestade nebulosa. Boa. E eu vou para cima. Ai, para. Tempestade nebulosa. Mano, ele vai ficar apelando só nisso, velho. E eu vou para cima. Oh, filha da mãe. Mano, ele vai ficar só nisso, velho. Peguei. Ah, ele escapou, velho. Ele escapou do meu especial, mas não por muito tempo. Lâmpago de plasma. Cápsula do poder. Ai. Ai. Ai, droga. Pegou ainda, velho. Tempestade nebulosa. Ah, mano. Que maluco chato, velho. Essa tempestade nebulosa dele. Ocupa um espaço muito grande, velho. Olha isso. Tempestade nebulosa. Caçamba, mano. Estou vendo. Corrente nebulosa. Ah, velho. Você está de brincadeira, mano. Não funciona contra mim. Tempestade nebulosa. Como que eu vou escapar disso, velho? Não funciona contra mim. Estou vendo. Peguei. Relâmpago de plasma. Relâmpago de plasma. Toma, seu verme. Estou vendo. Relâmpago de plasma. Boa. Relâmpago de plasma. Inútil. Sente as presas do leão. Peguei. Gabção do poder. Esse aqui é o seu limite? Olha o poder do Ioria, velho. Isso é louco. Tempestade nebulosa. Estou vendo. Relâmpago de plasma. Relâmpago de plasma. Tempestade nebulosa. Ah, velho. Tempestade nebulosa. Tempestade nebulosa. Tempestade nebulosa. Que caçamba, velho. Olha que apelão, mano. Mano, que maluco apelão, velho. Toma. Toma. Receba, meu relâmpago de plasma, velho. Relâmpago de plasma. Relâmpago de plasma. Não é bom. Sente as presas do leão. Não rolou não agora. Estou vendo. Relâmpago de plasma. Caramba, tá difícil. Relâmpago de plasma. Relâmpago de plasma. Boa, peguei no relâmpago de plasma. Não é bom o suficiente. Tempestade. Estou vendo. Relâmpago de plasma. Relâmpago de plasma. Boa, velho. Os dois tomou. Caraca, a luta tá em aberta. Caraca, o relâmpago de plasma. Ele conseguiu. Relâmpago de plasma. Boa. Ai, mal, 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 mal. Maldia, mal, dia. Depestade. Nebulosa. É muito forte, velho. Depestade. Nebulosa. Grand. Grand. Depestade. Nebulosa. Relâmpago de plasma. Já era. Meu Deus do céu. Mano, esse chum é muito chato, velho. A armadura de ouro é forte demais pra mim? Não, eu sei que é muito apelão, desgrama. Eu não posso enfrentar meu irmão. Vamos aqui, lutar de novo. Caramba, velho. Que maluco chato. Uma luta é intrigada. Armadura de um. Lutem. Peguei. Estou vendo. Impossível. Ah, eu tô sem cosmo, mano. Vai, carrega o cosmo. Eu não posso deixar ele ficar muito longe, porque ele vai usar toda hora aquela bosta. Estou vendo. Não vou dar boi, não, velho. Dessa vez eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. Não é boi o suficiente. De plasma! Receba, chum. Estou vendo. Do poder! Aí, ele defendeu. Nossa! Olha essa sequência que ele me deu. Corrente nebulanta! Corrente nebulanta! Difícilidade nebulanta! Peguei! Peguei! Que sorte! Cápsula do poder! Cápsula do poder! Boa! Ufa, velho. Que luta, trença. Corrente nebulanta! Começou a pelança, ó. Ai, caramba. Ai, ai, ai. Iiii, do ruim! Aí, ó. Mano, essa corrente nebulosa é muito forte, velho. Estou vendo. Mas não posso dar banho. Sai daí! Ai, que fila da mãe! Tempestade nebulosa! Ai, consegui escapar. Tempestade nebulosa! Estou vendo. Peguei. Estou vendo. Estou vendo. Calma, calma, calma. De plasma! Ai, caramba. Pegou de raspão, mas pegou, velho. Estou vendo. É inútil. Não é bom. Ai, caramba, não. De plasma! Toma! Os dois tomou. Ah, não, velho. Vai, vai. Só mais um. Peguei. Nossa, finalmente conseguimos vencer o Chu, velho. Eita, Chu, difícil, mano. Ufa, conseguimos. Caramba, velho. Vamos mais uma batalha aqui. Difícil. Aqui, aleatório. Ó, Keno. Vamos com o Dragão Marinho. Versus. Milo de escorpião. Vamos lá. Vamos lá. Vamos na casa de gêmeos. Tudo a ver, né, mano? Keno com gêmeos. Porque ele é o cavaleiro. Ele é o irmão do... Do saga, velho. Seus ratos sagrados. Agora a escolha. Renda-se ou morra. Vamos lutar, fi. Um. Lutem. Acabou. Três. 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 Ah, já ia usar garrão em mim, né, seu viado? Você fez alguma coisa? Explosão. Explosão galáctica! Triângulo de ouro! Boa! Explosão... Ah, não. Triângulo de ouro de novo. Explosão galáctica! Receba mais um. Explosão... Explosão galáctica! Receba mais uma explosão galáctica! Explosão galáctica! Peguei! Boa! Lutem! Ali! Triângulo de ouro! Triângulo de ouro! Demora muito para ele fazer o triângulo de ouro, velho. Dá tempo dele me contra-atacar. Calma. Eita, velho, calma aí Peguei Peguei ele no agarrão Explosão galáctica Agora deu ruim Calma Não, não Defende Peguei Receba meu triângulo de ouro Boa, Arqueno Ufa, velho Com tudo que eu tenho Eu vou acabar com você Aí sim, hein Logo eu, Kano, me tornarei um deus Boa, vamos mais uma batalha Aleatório Ayakus, mano Boa, vamos de Ayakus, velho Ayakus de Garuda Versus Ah não, Ayakus contra Ayakus não dá, né, velho Ó, quanta il, né, Sila, né Minhas bestas vão devorar sua carne Casa de virgem durante o dia Vamos, digamos que vamos Ayakus versus Sila Você não está nem na mesma classe que eu Você alimentará minhas bestas Senhor da morte É verdade, você não está nem na mesma classe que o Ayakus Ayakus é um dos três juízes É isso que você tem pra mim? É isso que você tem pra mim? Peguei, peguei, peguei Explosão galáctica É que a explosão galáctica dele é mais concentrada, né Ah Nossa, deu nem pro cheiro, velho Derrotei ele com soco Eu quero soltar o especial dele agora Ah, ele escapou Calma, muita hora nessa calma Deixa eu carregar meu cosmo Boa Ilusão galáctica Ilusão galáctica Calma, calma Boa É uma defesa perfeita Peguei Boa 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 Vamos ver se conseguimos ainda uma sequência boa nele aqui Não consegui, velho Será que você conseguiu soltar o especial? Peguei O que você conseguiu soltar o especial? Você perdeu Tá dando nem pro cheiro Nossa, me ilusão galáctica Me protegeu do ataque do vampiro dele Agora ele perdeu Boa Abriu a defesa, já era, fi Eu também, velho Icus de garuda muito forte Icus de garuda muito forte Icus bem contra, no topo dos 108 espectros Só mais uma pra poder encerrar o vídeo, rapaziada E que armadura de ouro Boa Contra Ioga Carmadura de ouro de aquário Vamos que vamos Vamos pra casa de Sagitário, velho Icri Carmadura de leão Ioga Carmadura de aquário Então nós somos iguais, cavaleiro de ouro Armadura de ouro Vem até mim Já tá aí você, idiota Lutem Eu refei Nossa, veio Errei o golpe fantasma Agarrei Toma É nada, tem mais Ai, cara A luta tá bem equilibrada Fica esse monte de malabarismo aí pra cima de mim Tá me tirando Agora deu ruim Sai daí, sai Pega Peguei Não, ele escapou, velho Fênix Sabia que ele ia vir com isso Escapa, escapa Caraca, velho Ah, velho Peguei, peguei, peguei Fênix Boa Nossa, conseguimos Caraca, foi difícil Mas conseguimos Olha nosso sangue É grande a sequência de golpe dele, velho Peguei Boa Ah, me agarrou Peguei Esse é meu agarrão Ele escapou, mano Ah, velho Tá tirando Peguei, peguei O Duick aqui A gente tem que saber certinho A ordem pra soltar a sequência Peguei Filha da mãe Filha da mãe Peguei Ah, ele escapou de novo, velho Mas recebeu meu arve fênix Mais um Boa Ele saiu do meu especial Mas porém Ele tomou duas arve fênix na cara Caramba Então é isso aí, rapaziada Vamos encerrando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos Quem não deixou o like, rapaziada Deixa aquele like Se não é inscrito Se inscreve Compartilha Clica no sininho É nóis Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis Fui Tchau